E aí, E aí, E aí Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Travado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Travado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim